Tratamos a água que abastece mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. Nos próximos anos, vamos ampliar o universo de pessoas atendidas. Temos mais de 30 projetos em curso, objetivos claros e compromissos assumidos com foco em sustentabilidade. Temos investimentos substanciais previstos em projetos de sustentabilidade até 2030. Estamos ampliando a capacidade da planta industrial de Santo André. Com energia renovável limpa em todo o processo de produção, reduziremos em 2 mil toneladas por ano a emissão de carbono. A nova planta no Polo Petroquímico de Camassari, na Bahia, vai absorver a demanda das novas metas de saneamento do país. Adotamos parcerias para a produção de energia eólica e solar. Quando estiver em operação, 80% da energia elétrica consumida no Brasil pela Unipar será renovável. Teremos ganho em competitividade, eficiência de custos e redução da pegada de carbono. Ficamos entre as 10 empresas do mundo que mais contrataram energia limpa em 2021. Somos a única empresa brasileira na lista. Reduzimos o consumo de gás natural em 17% no último ano, contribuindo com nossos compromissos em energia limpa. Atuamos para promover o desenvolvimento humano nas comunidades locais onde ficam nossas instalações. Destinamos cerca de 11 milhões para programas em educação, cultura, esporte e ações sociais. E realizamos doações para comunidade em situações emergenciais. Nossas iniciativas contemplam desde parceria para a formação socioprofissional de jovens a projetos de aulas gratuitas de música para crianças e adolescentes. Nos próximos anos, ampliaremos os investimentos e o número de pessoas impactadas por iniciativas com foco no desenvolvimento humano. Na Melhores e Maiores 2021, da revista Exame, ficamos em primeiro lugar na categoria Petróleo e Químico. Além do desempenho financeiro, o ranking considerou as ações de sustentabilidade das empresas participantes. Nosso propósito é ser agente de transformação para um mundo mais sustentável, com mobilização dentro da Unipar e expandindo para nosso ecossistema de relacionamento.